Olá, amigos! Olá, amigos! Antes de começar o nosso vídeo, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho! Ativem o sininho! E dão um like! E dão um like! Amém, Spiderman! Ok! It's ok! Ok! Let's do it! Let's go! Ok! It's ok! Oh, my God! Oh, no! Oh, my God! 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 Oh, meu Deus! 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 Oh, very well! Bye-bye! Bye-bye!